Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de dezembro, já segunda-feira, e está começando mais um meu cabelo crespo todo dia. Só mais um pouco, já acaba, mãe. Só mais um pouco. Olha gente, como é a cor do meu cabelo, eu deveria ter feito alguma coisa ontem. Eu deveria, deveria. O menininho todo preparado pro frio, olha aí ó gente, faz a fumacinha, fumacinha, fumacinha. Gato! Feliz Natal! Falei Feliz Natal pro gato gente. Tem um gato que fica lá, lá em cima toda vez. Né amor? Vivendo perigosamente. Que? É, tá meio congelado os vidros hoje de manhã. Ah, tem uns branquinhos mesmo. Nas plantas aí ó, na grama tem uns branquinhos. Mas não é de neve não, é só porque tava muito frio mesmo, de madrugada. Tô muita previsão de neve hoje. Sério? Nossa, agora eu tô sentindo muito gelada. Agora eu tô sentindo muito gelado, muito gelado assim de frio. Se não ia tá mais forte. O André falou que tava mostrando que a temperatura hoje tava... Sensação de menos 5. O bagulho é louco. Então é isso gente. Daqui a pouco eu mostro. Os patinhos querendo... Como esses patos não congelam na água, né? Ó o tiozinho. Ó o tiozinho que fuma lá do outro lado. Pelo menos tá sol. Pelo menos amanhã é sexta-feira. Nossa, tá congelado ali. A água. Olha. Olha. Olha gente, tá congelado. Congelado mesmo. Caraca. Não deu. Não deu. Não deu. E é isso aí, gente. Segundo. Mais uns dias de trabalho. E estaremos de ir para as nossas pequenas férias. Fica tão animado ser segunda-feira. Tá, né? Por quê? Cadê o povo? Nossa, tá congelado os vidros. Olha em cima. Dos carros. Fumacinhas. 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 Oi, gente. Agora está um grau com sensação de menos um. E eu vou embora correndo para mim ficar com calor. Chegar na bicicleta e vazar para casa, gente. Tá muito frio. Hoje eu fiz duas horas extras. Eu vou sair no tarde. Correria, gente. Agora eu vou sair correndo porque eu vou me esquentar agora. Vou até a bicicleta correndo. Tá bom? Então até depois. Tempo recorde hoje. Certeza. Zói. Zói está aqui até hoje. Até agora. Estava esperando o Shen chegar. Shen. Era para Shen estar chegando. Chegou o Amazon primeiro. Mano, o Amazon é muito demais. Gente, acabei de chegar. Eu vim num gás, gente. Num gás, num gás, num gás, num gás. Eu vim porque eu pensei que eu ia passar muito frio. Mas não sei se foi porque eu corri. Porque eu vim correndo lá da minha sessão até a bicicleta. E depois vim de bike muito rápido. Eu não sei. Ou eu já estava meio acostumada com frio. Não sei. Só sei que eu fiquei com medo do frio. E agora estou suando, transpirando. Morrendo de calor. O Ander chegou mais cedo que eu, né amor? Chegou mais cedo. Já. Saí cinco horas do serviço. Você foi no mercado? Não. Foi fazer compra. Voltou e está aqui, ó gente. Na comida. Ainda bem que chegou rápido. O Amazon, né? É porque chegou, eu cheguei e estava o... O Kagaque. Chegou, fez um molhinho. Eu adoro esse molhinho de castanha. Bora tirar essa roupa, gente. Que eu estou boladona aqui. Porque eu preciso abrir meu pacote, gente. Chegou a minha peruca. Que eu quero usar no final do ano. Não estou acreditando, Ander. Meu, o Shane estava falando que ia chegar. E aí, chegou o Amazon. Era para ter vindo dia 4 de janeiro. Ai, meu Deus do céu. Oi, gente. Banho tomado. Agora vamos... Agora é quase 8 horas da noite, gente. Eu preciso correr, porque para eu não dormir tarde hoje, né? Vou abrir com vocês juntas a minha... Minha peruca nova, tá bom, gente? Porque agora eu sou uma pessoa das perucas. Nossa. É, gente. Agora eu sou mesmo, tá bom? Ninguém me segura mais. E eu estava querendo uma peruca. Vocês lembram que eu tinha comprado uma bem ruim, bem errada, né? E agora eu comprei uma nova, gente. Olha a caixinha que veio. Tá bom? Veio assim a caixinha. Eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem como que ela veio, tá bom? Então, vamos abrir aqui juntas. Nossa, já estava aberto aqui. Aqui não veio o lacado, hein? Certeza. Mas, enfim. Vamos abrir a nossa nova peruca. Veio um brinde aqui. Duas capas, né? De meia calça. E eu já gostei da cor, hein, gente? Eu já gostei bastante da cor. Olha como veio, tá? Porque tem um número aqui que parece... É da China. Não é, Nicoré? Não é, Nicoré. . . . . Tchau! Eu não tô acreditando nisso! Tô gritando que acabou de sair. Eu não estou... Eu não estou acreditando nisso, gente. Vocês viram isso? Os dois chegam no mesmo dia. Ai, não. Eu não tô acreditando, gente. Olha o tamanho do pacote da Shen, gente. Da Shen. Veio uma blusa, gente. E veio outra peruca aqui, né? Detalhe. Ai, gente, eu não acredito. Isso é muita sorte. Isso é muita sorte, gente. Muita sorte. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Eu já gostei... Olha, gente. Eu já achei linda essa peruca. Só de ver aqui, eu já achei linda. Olha, Ander, que bonita a cor. Outra coisa, né? Olha isso. Meu... Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Para tudo. Para essa peruca. Não, eu já vou esquentar meu pente ali. Nossa, gente. Doce. Nossa, eu tô em choque com essa peruca. Meu, olha esse cara. Nossa, outra... Olha que cor, gente. A cor que eu queria. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou morrer. Ander. Olha isso. Ander, olha essa peruca, Ander. Que coisa linda. A cor dela. Nossa, outra história, gente. A outra tava muito estranha, gente. Agora é essa daqui. Olha isso. Meu Deus. Que empolgação, gente. Eu amei. Eu vou ficar linda. Nossa, certinho na minha cabeça. Outra história, né, gente. Pronto. Acabou. Vai ser a minha peruca preferida agora, eu acho. Vamos passar chapinha nela. Vamos passar as coisas nela. Agora, gente, vamos abrir a coisa da Shein. Gente, vamos abrir este pacote enorme da Shein, tá bom? Nossa, eu já estou visualizando muitas coisas. Vamos primeiro a essa... Tirar essa jaquetinha aqui que eu pedi. Olha, gente. Uma jaquetinha de zebra. Amor, você viu minhas comprinhas? Não. O Ander nem soube, gente. O que eu vou pedir, ó. O que eu pedi, né? Nossa, olha essa etiqueta. Bem parecida com o Forever 21. Olha, gente. Pedi essa jaquetinha. Olha. Chegou bem certinho. Chegou bem certinho. O tamanho ótimo. O tamanho M, né? Tamanho certinho. Olha isso. Olha, olha. Se eu não comprei certo, M. Viu? Certinho, certinho, gente. Ela é curtinha assim, tá bom? Nossa. Quanto pelo. Uma blusinha de oncinha. Tcharam! Viu, gente? Dessa daqui, tá bom? Dessa de gola alta que eu queria. Comprei, gente, uma super blusa. Bem grande. Olha o tamanho da blusa. Veio num sacão bem grande. Veio um saco bonito da Shein, né? Olha. Caraca. Chegou lindo. Vou experimentar agora em pé. E já mostro pra vocês como que ficou. Olha, gente. E olha a manga onde que veio, ó. Vou ficar bem quentinha, gente. Olha essa manga. E ela é toda forradinha bonita. Olha dentro. Ó. Fala se não valeu a pena pelo preço. As blusas daqui super caras. E olha isso daqui, gente. Gente, perfeita.com.br Perfeita. Perfeita. Nossa. Gente, eu comprei uma roupa. Uma lingerie, gente. Olha o barulhinho. De onça, gente. De onça, tá bom? Por essa você não esperava, né, amor? É surpresa, tá bom, gente? Não vou mostrar pra vocês isso, tá bom? E, gente, vamos à última comprinha de hoje. Última comprinha de hoje que eu falei pra vocês que também tinha uma peruca aqui dentro. Deste pacote, tá bom? E... Tcharam! Tem, gente. Uma peruca, tá bom? Rosa. Linda, perfeita e maravilhosa. Olha essa peruca, André Rosa. Lembra que eu experimentei lá? Olha isso, gente. Olha essa... Não. Olha isso, gente. Sintética, tá, gente? Isso aqui não é cabelo de verdade, não, tá? É sintética, gente. Olha que coisa mais linda. Olha essa perfeição de raiz, gente. Marrom. Isso aqui é uma peruca, tá, gente? Ela não é... É... Mas ela é perfeita, gente. Olha isso. Fala essa boca. Deixa eu colocar ela rapidamente pra vocês. Olha, gente, como que ela adenta, olha. Peruca, tá? E ela imita muito bem aqui a parte do couro cabeludo, tá? Olha isso. Fala se não é uma peruca. Ai, ela é tão linda. Dá até dó, gente. Parece a Beyoncé. Meu Deus do céu. Não quero tirar mais esse cabelo. Não, fala a verdade, gente. O que que é isso? O que que é isso, gente do céu? Então, gente, foi essas... Todas as minhas comprinhas da Shein e do Amazon que eu estava querendo muito que chegasse. E, gente, eu não posso viajar pra qualquer lugar, amor. Então é isso, gente. Agora com licença, porque... Olha esse cabelo. Perfeito. Agora a gente precisa jantar, porque senão fica tarde. Olha, gente, esse cabelo. Meu Deus. Gente, deixa eu mostrar minha jantinha, olha. Carninhas, quinoa. Temos... Esqueci como é que chama isso. Natô. Que eu estava com muita vontade de comer. Tá bom? Aí, nesse... Nesse... Nesse natô aqui, eu vou misturar o meu giló. Tá bom? Porque ele está super combinando, né? Não sei. Será que alguém já comeu natô com giló? Pode ser que sim, gente. Mas se você não comeu e gosta dessas duas coisas, você tem que misturar essas duas coisas. Que fica dos deuses. Tá? Fica muito delicioso, gente. Muito mesmo. Muito. E aí, aqui nós temos um... Deixa eu ver. Aspargos, tá? O Ander fez no air fryer. Então, ele fica assim, meio molinho, tá? E, gente, também temos um molho branco que o Ander fez de castanhas. É só bater a castanha com água, né? Temperar como se fosse um molho branco mesmo. E está pronta a minha comidinha. Tá bom? Na verdade, eu... Tem folha aqui de couve, né? Pra colocar, mas aqui vai ficar muita coisa. Eu não vou colocar, não. Tá bom? Então, é só a jantinha de hoje. Gente, moleque! Tá, fica! Eu quis colocar o outro, porque no outro eu tava de trânsito. Eu tava de pijama também no outro, moleque? Eu sempre dou. É, ou me diga. Tava uma blusa que parecia que tava toda molhada. Tu lembra dessa camisa? Tu ainda tem ela? Camisa de molhada. Eu tenho. Parece que no quadro pra caralho só que eu fiz. X, é o teu... Por isso que eu não sei essa igreja. Por isso que eu gosto. Que falar a verdade. Caralho, tu vai ver o Morgan Freeman, meu Deus. Todo de branco, assim, ó. Ele estalou os dedos. De repente, ficou tudo branco. Ele fez de novo, eu estava no estúdio. O dia que a gente se preocupar mais com a raça humana, o que foi o pagamento de um boleto. Aí ele, não, vou pagar, vou pagar. Eu falei, muito obrigada, moça. Eu botei um cachê da TV. Ele não vai. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Nossa, eu já aprendi já um negócio aqui no meu cabelo. Olha como ficou lindo o meu cabelo hoje. Ficou muito perfeito, gente. Nossa, hoje eu... Eu não lavei meu cabelo, tá, gente? O que eu fiz hoje foi tirar um monte de creme que tava nele. Que tava meio cheio de creme. Aí eu joguei água no chuveiro, bem jogado. E aí, sequei bastante. Olha como ele ficou lindo. Perfeito. Parece que tá no dia seguinte. Então, gente. Vocês podem me dizer... Essa peruca aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Como ela é muito, muito, muito mais bonita que aquela outra, né? Que chegou aí esses dias aí, né? Vocês lembram? Muito bem, né? Eu vou cortar a telinha aqui com vocês. Então, gente. Eu achei muito bonita essa peruca. Por enquanto, eu não achei nada assim, né? Tipo assim, que tá muito diferente, muito estranho. Nada pra mim. Ela tá bem normalzinha. Ela vem bastante fio aqui, ó. Na parte do baby hair. Olha isso. Na parte da cabeça aqui em cima. Ela vem muito perfeita. Muito, muito perfeita mesmo, gente. Olha isso. Olha isso. Perfeita. Tá. Menina do céu. Tchau. Meu Deus, como é comprido essa orelha aqui, gente. Se inscreva. Então, gente, estou aqui vendo essa salice aqui, né, como vocês podem ver. Estou aqui me adaptando, vendo como é que é, qual é que é. Eu gostei bastante da cor dela, é o tom certinho que eu queria. Então, é isso, gente. Só vim mostrar um pouquinho pra vocês, tirar minha curiosidade aqui, né, dessa lace nova aqui que eu comprei. Que eu gostei muito, né, gostei muito dessa cor, achei muito bonita. Vou virar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas ela não tá totalmente arrumada. Tá bom? Relevem. O meu cocorô tá aqui do cabelo, tá? Não tá bem arrumado. Esse comprimento, talvez eu quisesse um pouco mais curta. Talvez dá pra até dar uma acertada aqui, porque eu não sei se eu gostei muito desse comprimento aqui. Não sei, tô vendo ainda. Mas eu gostei que ela é bem fininha, bem pouquinho cabelo, vem bem pouquinho cabelo. E ela é bem levinha, né, tá mais ou menos presa. Aqui em cima, aqui, ó, tá soltinha, né? Mas a tela eu achei ótima, linda, imita bastante o couro cabeludo. Vem bastante cabelinho aqui, ó. Tá vendo? Olha. E eu achei bem top. Talvez eu vou ter que tirar um pouco aqui da orelha, que tá um pouco comprida. Então é isso, gente. O vídeo de hoje, eu já vou até me despedir daqui, porque daqui eu já vou pra cama. Espero muito que vocês gostaram do vídeo de hoje, que foi bem dia de semana. E, gente, amanhã, sexta-feira, né? Vai sextar amanhã mais rápido pra gente, tá bom? Então a gente se fala amanhã, tá bom? Aqui no seu, no meu, no nosso, meu cabelo crespo todo dia. Que agora está com lace, tá bom? Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, eu amei essa lace. Um molho branco e de castanhas, muito delicioso. E... Estou indo embora! Finalmente, gente, no meu feriado tão esperado, chegou. Está muito delicinha, tá bom? Saladinha. Só na parte que você achar que não ficou bem pigmentada, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.